Tem uma moça que está interessada em fazer o curso de tatuagem com a gente só que ela queria se especializar em pele negra e ela perguntou se eu tinha algum módulo no nosso curso de tatuagem que abordava especialmente tatuagem pele negra parei para pensar e não tinha nada do assunto então eu decidi criar esse conteúdo justamente para acender a camada social de pele negra tem muita gente em algumas regiões do Brasil que a população é muito mais negra do que pele mais clara aqui na nossa região, eu moro em Minas, em Itajubá aqui não tem muita gente com pele negra mas em algumas regiões do Brasil tem muita gente com pele negra e que gosta de tatuagem e que quer ter uma tatuagem no corpo e se tivesse algum tatuador que seria no caso especializado em atender pessoas com pele negra seria interessante então essa moça está querendo pegar um nicho bem especial que é atender justamente pessoas de pele negra que é bem interessante eu já tatuei muitas peles de todas as cores pele branca demais, pele de todo tipo pele seca, pele oleosa, pele negra, pele clara então eu posso falar com mais clareza aqui especialmente da pele negra que eu vou falar hoje e quais são os pontos positivos e negativos de tatuar uma pele negra e vou dar exemplos também a gente está tatuando aqui atrás uma moça que está fazendo uma tatuagem nas panturrilhas ela queria Jesus Cristo então a gente pegou uma imagem ali legal e se tirou em vários tamanhos imprimiu para ela escolher e ela colocou na pele ali um tamanho interessante para fazer as panturrilhas para fazer as panturrilhas da imagem de Jesus Cristo para escolher o desenho dela a gente teve que entrar na internet e ver algum desenho que adaptasse bem a pele negra para fazer um desenho que fique bom na pele negra não deve ser um desenho muito colorido deve ser um desenho mais estilizado um desenho que tenha os traços mais simples e que não use cor seja só na cor preta porque outras cores não vão destacar para fazer um exemplo de como ficaria um desenho colorido numa pele negra eu peguei três tons de papel um papel branco um papel pardo e um papel mais escuro mais estimulando a pele negra e a gente vai fazer uma impressão na impressora para simular como ficaria essa tatuagem colorida na pele negra agora eu peguei vários desenhos e eu vou imprimir em três papéis para a gente ver como ficou o resultado o que seria mais ou menos uma simulação na pele uma pele branca uma pele parda uma pele negra para ver como que fica tenho aqui na minha mão três tons de cor branca uma parda e uma mais parecida com a pele negra essa do meio é mais ou menos a pele a cor da minha pele a parte mais branca da minha pele e no computador eu separei os desenhos eu tenho ele aqui o desenho que está sendo feito agora é esse desenho aqui eu vou separar aqui do canto nada vou pegar ele aqui vou dividir para colocar as outras partes todas juntas ela já está tatuada no braço e agora eu vou pegar esse tribal aqui porque na minha opinião fica muito boa a tatuagem pele negra vou copiar vou colar aqui agora já vou direto para a impressora com a folha branca já vou começar a imprimir já aí vai ser esses desenhos aqui o Jesus Cristo esse outro desenho colorido esse tribal Maori e outro Jesus Cristo aqui mais realista vamos ver como é que vai sair agora a gente vai fazer a primeira pele que seria na pele branca que está imprimindo ali e já preparar para imprimir as outras duas aqui ô Romulo deixa eu dar uma olhadinha geral como é que está saindo a tatuagem aqui ó como está saindo as outras duas atrás né legal a tatuagem está já passou da metade né que a tatuagem está pronta eu vou mostrar para vocês que eu acabei de imprimir aqui da tela do computador alguns desenhos de comparação e vamos para lá que eu vou mostrar para vocês a diferença dos desenhos nas três cores de papel temos aqui na cor branca parda e mais escura então o desenho que ela está fazendo é esse Jesus Cristo que na pele branca fica assim na pele mais escura um pouco assim que na minha opinião fica excelente os três ficaram muito bons olha os três ficaram muito bons na cor escura essa é na cor mais escura e na cor clara quanto mais clara a pele mais interessante fica olha dá mais nitidez dá mais contraste agora vamos ver o outro desenho esse aqui é minha indicação fazer um desenho mais estilizado um desenho mais simples né com traços mais simples que dá para ter um resultado bem melhor no final agora esse aqui já é um tribal maori aqui já está um desenho de uma pele já mais parda também não está tão branca a pele aí é o jeito que fica na pele branca uma pele um pouco mais escura também fica muito bom e na pele mais escura ainda ela perde bastante mas fica bom também fica bem interessante também vamos ver agora um desenho colorido sombreado no caso esse Jesus aqui sombreado quanto mais escura a pele mais vai perdendo a nitidez aqui ela já perde mais um pouco olha já não está tão já não está tão mais nítido como era antes e aqui na pele negra também aí sem chance a parte sombreado ela não pega nada ela ela some completamente não tem o que fazer não dá para dar mais contraste olha e agora vamos para colorida tatuagem colorida que é essa aqui que eu tinha pegado na internet eu imprimi todas na mesma qualidade de impressão e a única coisa que variou foi o papel mesmo vamos ver aqui agora já numa pele mais escura olha ela tem qualidade mas olha como ela perde qualidade de uma para outra ela perde bastante qualidade agora na pele negra sem chance realmente não dá para enxergar nada perde completamente a forma o sombreado as cores perde tudo então resumindo para a pele negra o ideal mesmo são desenhos mas assim estilizados desenhos de letras de nomes frases tribais tribal maori tudo na cor preta e com bastante contraste com linhas bem marcadas bem delineadas sem sombreado isso é o que fica bom na pele negra vamos ver aqui agora mudou de posição ali ali ó tá tá ficando bem legal bom mais alguma dúvida em relação a tatuagem de pele negra alguma coisa pode deixar nos comentários que eu vou responder e também outras dicas também de tatuagem que vocês queiram saber a mais só falar diretamente comigo aí que eu vou responder todos os dúvidas e fazer um vídeo quanto mais completo possível pra deixar conteúdo cada vez melhor pra vocês obrigado tchau